Sete Lagos já tem 15 casos de morte por dengue e chikungunha e você não sabia disso. Você não sabia disso porque a última notícia sobre esse caso, falando a quantidade de mortos que nós já tínhamos, foi em fevereiro, março. Então não, você não fazia ideia de que nós já temos 15 mortos por dengue e por chikungunha. Você provavelmente esqueceu também que nós continuamos em situação de emergência. As pessoas continuam morrendo e o problema da dengue e da chikungunha continua real e latente aqui em Sete Lagos. Mas a impressão que eu tenho é que houve toda uma desistência no debate público para falar sobre esse tema. Não sei porquê, talvez a sensação ou o entendimento de que o tema já estaria saturado e a desistência realmente de convencer a prefeitura de Sete Lagos que algo mais efetivo, mais eficiente precisa ser feito além do básico, além do que já está fazendo, que é o básico, é o mínimo. Eu já cheguei a falar aqui nesse canal como é importante que as gestões municipais aprendam com outras experiências, com novas experiências em outras cidades para aplicar na nossa cidade. Existem outras cidades que possuem ideias bem-sucedidas no combate ao mosquito da dengue e da chikungunha. Por que a gente não estuda esses casos e não aplica aqui? Eu cheguei a compartilhar no Instagram, aqui é o Gloria MG e aqui na comunidade do YouTube, sobre uma planta que uma prefeitura do Paraná estaria utilizando para combater o mosquito da dengue. A prefeitura de Humuarama, no Paraná, começou a plantar uma planta, uma flor chamada crotalária, e essa planta atrai o predador da lava do mosquito da dengue. E essa prefeitura teve essa ideia de plantar essa flor que atrai esse predador e ainda compartilhou, entregou gratuitamente as mudas dessa planta para os cidadãos. Isso é uma ideia criativa que está dando muito certo lá, que está funcionando em outras cidades e que poderia ser utilizada aqui em Sete Lagos, principalmente considerando a nossa realidade aqui da cidade que é de emergência. Então eu resolvi trazer aqui para vocês os dados atualizados, já que a mídia tradicional tenta ocultar essa realidade. A última atualização foi no dia 17 de abril, as mídias tradicionais chegaram a comentar que houveram mais dois mortos confirmados, mas a mídia não revela a quantidade de mortos que nós já temos aqui em Sete Lagos, que são 15. Eu vou mostrar para vocês a planilha que eu fiz com os últimos dados recentes divulgados no Boletim Epidemiológico do Estado de Minas Gerais. Aqui eu separei todos os dados do último Boletim Epidemiológico. Como vocês podem ver, em Minas Gerais nós temos, quantos? 800...855 municípios. Está organizado em ordem alfabética e eu poderia perguntar... Eu poderia falar assim, não, vamos olhar como é que está a situação de Sete Lagos e procurar Sete Lagos aqui na planilha. Mas é muito fácil saber como é que está a situação de Sete Lagos, observando os dados do Estado de Minas Gerais. Se você selecionar só os casos de dengue e colocar aqui do maior para o menor, Sete Lagos já está aqui, gente. Nem mudou de página. Já está aqui na primeira, está vendo? É a 18ª, isso, é a 18ª cidade com o maior número de casos de dengue confirmado no Estado de Minas. Você tem cidades que são extremamente populosas e que, por isso, também estão na frente de Sete Lagos. Agora, considerando a quantidade de habitantes que tem Sete Lagos, Sete Lagos é a 18ª cidade do Estado de Minas com o maior caso de dengue confirmado. Ah, mas e os óbitos, né? Ah, mas e os óbitos? Vamos ver como é que está Sete Lagos nos óbitos por dengue. Vou colocar aqui, maior para o menor, Sete Lagos continua entre as 20 cidades com mais casos de morte, tá? Por dengue. Você está aqui, Sete Lagos tem 3 mortes por dengue e Belo Horizonte, capital do Estado de Minas tem 35, contagem 21 e Itabira 11, tá? Ou seja, continua sendo um número relevante, pessoal, considerando que Minas Gerais tem mais de 850 municípios, tá? Vamos ver os casos agora de Chikungunha, maior para o menor. Precisa procurar Sete Lagos? Não precisa. Sete Lagos é a segunda cidade com o maior número de casos de dengue de Chikungunha confirmados, pessoal. É a nossa querida Sete Lagos, perdendo só para Ipatinga, com 10.955 casos de Chikungunha confirmados. Lembrando, esse boletim foi o último boletim lançado pelo Estado de Minas, no dia 22 de abril, tá, gente? Essa é a realidade aqui agora. Aí a gente vai para os óbitos em Chikungunha, gente. Sete Lagos está disparado na frente do Estado, está disparado, tá? São 12 mortes por Chikungunha. A última, a segunda cidade tem 7. Eu acho isso complicado, vamos encerrar aqui. Eu acho isso complicado porque a Secretaria de Saúde continua utilizando uma realidade que todos os municípios de Minas Gerais presenciam para justificar os seus números, seus péssimos números. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sete Lagos continua não aceitando, não reconhecendo a sua responsabilidade nesses números e não trabalhando de forma mais eficaz para combater essa realidade. A Secretaria de Saúde continua falando que está fazendo tudo o que pode ser feito, a Secretaria de Saúde continua falando que é uma realidade que todos os municípios de Minas Gerais estão enfrentando, mas a Secretaria de Saúde não fala que o que ela está fazendo é o mínimo, é o básico, é o padrão, enfim, cotidiano, é o que todo mundo faz. E a Secretaria de Saúde também não fala que essa é uma realidade que todos os estados de Minas Gerais estão presenciando, o que muda é a gestão, o que muda é a gestão. Então a gente ainda está em situação de emergência, a Prefeitura ainda pode fazer coisas com mais facilidade para combater essa realidade por conta do nosso status agora que é de situação de emergência e a sociedade precisa pressionar a Prefeitura nesse sentido. Os vereadores pararam de falar sobre esse tema na Câmara Municipal, isso acabou, enfim, se tornando algo que já não está mais tão, não está dando mais engajamento, não sei o que que é, entendeu? Mas as pessoas continuam morrendo e a Prefeitura de Sete Lagos continua fazendo o mínimo, tá? E fugindo da realidade do Estado e da responsabilidade que a própria gestão tem. Então compartilhem esse vídeo, não vamos esquecer que as pessoas estão morrendo aqui na cidade, a gente ainda está enfrentando essa realidade. compartilhem esse vídeo para tentar conscientizar a população de que a Prefeitura pode sim fazer mais do que ela tem feito e que a população precisa cuidar dos seus quintais, tá, gente? Não vamos também achar que esse problema é um problema só da Prefeitura. Apesar de que população, espírito de porco tem todo tipo de cidade, a população de Sete Lagos precisa contribuir e ajudar também, tá, gente? E eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, aqui é o Gloria MG, porque lá a gente tem papo facilitado, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo, um beijo para vocês, tchau!